Olá pessoal, bom dia! Vamos estar fazendo uma vitamina de banana e beterraba que é uma delícia e vou estar mostrando para vocês as bananas da qual eu já fiz o vídeo como aproveitar uma dica aí da Jaque e hoje vou estar fazendo uma vitamina com elas e a beterraba. Vamos para a receita? Aí pessoal, aqui tem um pedaço que eu tirei de beterraba, já piquei, aí tem um copo de leite que eu vou estar despejando aqui no liquidificador vou estar colocando as minhas bananas e vou estar utilizando de 4 a 5 colheres de sopa de açúcar rasa muito cheia, não para não ficar tão melado. Você utiliza o adoçante ou o mel da forma que você quiser colocar aí na sua vitamina aí já coloquei aqui o açúcar né, que foram 5 colheres de sopa de açúcar, não muito cheia e vou estar colocando mais a metade aqui que eu botei mais um pouco de leite porque vai engrossar e volto com vocês com ela já prontinha aí pessoal, já bati, parece até vitamina de morango por causa da cor da beterraba então vou estar colocando aqui olha só e uma outra coisa, não precisou de colocar a pedra de gelo né, para que ficasse geladinho porque as bananas já estão congeladas então estou mostrando para vocês que vale a pena aproveitar as suas bananas e congelar essa foi a receita de hoje de uma vitamina de banana congelada com beterraba ficam com Deus, que Deus abençoe amanhã de cada um de vocês beijo, fui